Eu rangava a cabeça das bonecas pra jogar bola. Meu pai não queria comprar bola. Eu nunca botei de boneca duas. Foi na final do encontro de São Paulo mesmo, o moleque veio pra panta esquerda e eu falei, tem chapéu! O moleque deve estar com o meu bote hoje. Não, desculpa. Também foi mexer numa ferida que ninguém tinha mexido até então. A ferida de que mulher pode sim jogar bola e pode sim jogar no nível de um menino que a gente consegue colocar o nosso nível técnico na mesma categoria. Surgiu a ideia de a gente entrar num campeonato masculino, que era o que tinha no momento, não tinha campeonatos femininos. Mas a gente teve que dar esse primeiro passo que foi feito no passado e que foi um choque de realidade por ter sido a primeira vez. Eu acho que esse soco na cara é necessário em todos os âmbitos. Tudo que a gente for querer ter uma mudança muito grande, a gente precisa de uma atitude de choque. Classificador! 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 Se a gente perder das meninas, poxa vida, eu tenho que ir aposentar, sabe? E o quanto isso realmente desenvolve a menina, é que, meu, vai ter um monte de dificuldade. Todo mundo vai ser machista e falar mulher isso, mulher aquilo. Então quando surgiu esse campeonato contra meninos, eu falei, nossa, como que as meninas vão ganhar dos meninos? A dificuldade foi os pais deles xingarem a gente. A mesma coisa que ela faz aqui, ela também pode fazer na vida dela, sabe? A dificuldade vai ter, mas eu vou bater de frente. Falaram que era impossível a gente ganhar dos meninos, a gente ganhou. Eles chegavam forte além, eles não queriam perder para a menina, né? E a gente chegava forte também, mostrava que a gente podia. Fazendo uma partida impecável. E olha o contra-golpe com a Beatriz. Na velocidade, entrou na área e olha aqui no gol! Acho que o susto foi quando elas começaram a ganhar. Ninguém acreditava. É aqui né? Tchau, tchau. Trying to play a lot, but oh, 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 don't kill my vibe